Eu tô tão solitário. Ninguém quer ser meu amigo. Todo mundo tem medo de mim. Eu tô tão triste. Tem alguém aqui? Eu, eu sou o Hug. Hum, Hug? Hug? Ninguém gosta de mim. Mas o que? Tava precisando de um abraço, Hug? Na verdade tava. Você é meu amigo, Hug. Agora, onde é que é essa ida? Alguma ideia, Hug? Hug? Cadê você? Não tô te vendo em nenhum lugar. Você tá querendo me assustar? Eu tenho um amigo. Aparece aí, vai. Aí tá você. Ah! Eu entendo que esteja com medo. Eu também tenho muito medo. Ninguém quer ficar perto de mim. Mas eu não vou te machucar. Você não vai me machucar? Eu sei que eu sou alto e assustador. Mas nunca vou machucar ninguém. Eu tava procurando por isso aqui. Ok, bora ver. O bebê Hug é muito burro. Ninguém vai querer ser o seu amigo. Você é muito idiota, Hug. Eu entendo que você queira ir embora. Tá tudo bem. Obrigado, amigão. Era isso que eu precisava. Hora de carregar. Quem tá aí? Melhor eu meter o pé. Eu preciso daquilo. Não. Não é isso. Por quê? Ah, de novo não. Achei. Preciso me apressar. Hã? Eu sei que você tá aí. Hã? Que que tá rolando? Era pra ser um gato? Eu, hein? Hã? Que lugar é esse? Nem eu sei. Hã? Hã? Você é meu. Sai, bicho feio. Me esquece. Vem aqui, carinho. Eu só quero um abraço. Hã? 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 Isso vai ajudar. Não há para onde fugir. Hã? 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 Espera. Por favor, me ajuda. Eu sei que eu fui mal. Mas é porque eu estou sozinho aqui. Hã? Eu não tenho amigos. E eu só quero um abraço. Hã? Hã? Beleza. Deixa que eu te ajudo, então. Hã? Hã? Delícia. Hã? Obrigado por voar no... Linhas Aéreas Rug. Agora, utilize o... Hã? Eita aí. Hora de assistir minha série favorita. É, mas eu amo chaves. Eu imagino o que tem por trás daquela cena aqui. Hã? Ei, apareça agora. Hã? Acho que uma casquinha vai me acalmar. Parece delicioso. Hã? Hã? Relaxa aí. Era só brincadeira. Hã? Volta aqui. Hã? Era brincadeira? Uma brincadeira? Você sabe como me encher o saco, hein, carinha? Ai, é um bom dia para... Hã? Pegadinha do malandro. E aí, cara? O quê? Oh, não. Se você tá aqui, quem é que... Foi um engano. Eu juro que foi um engano. Você acha que pode fugir com essa? Por favor, não me machuca. Esse é o seu fim. Por favor, não foi intencional. Ninguém mexe comigo. Missy, Missy. Por favor, não machuca ele. Ele é meu único amigo. Eu sei que ele pode ser um pouco irritante às vezes. Vem aqui. Você também. E me dê ele um abraço. Ah, eu não sei onde eu deixei meu agarrador. Tava com um hug. Au! Tava um kit agora. Volta aqui. E eles se abraçam. Fim. Bons sonhos. Ah, olha. Quando nos conhecemos. Aí você tentou me comer. Quando você conheceu a Kissy? No Rio de Janeiro. Hã? Hã? Acho que eu ouvi algo. Já volto. Espera aqui. Você pode assistir Chaves enquanto eu volto. Eba! Valeu! Espero que seja o filme do Pelé. Hã? Onde que eu deixei o controle? Hora de tirar o Pelé do meu caminho. Ai, Chaves. Esse filme aqui é muito melhor. Beleza. Eu vou abraçar os meus amigos. Não me ajuda. Eu amo meus amigos. Ai, meu Deus. Era Kissy. Ela precisava de um abraço. Sai fora. Espera. O que aconteceu? Volte pra mim, amigo. Você matou eles. Matou todos eles. Eu não quero te machucar. Eu vi sua vida do mal. Hã? Minha vida do mal? Não queria ter feito aquilo. Eu só queria abraçar meus amigos. Mas eu fui criado para o mal. Eu não posso abraçar sem machucar. Por isso que eu não te abraço. Tchau, amigo. Hã? Você não pode me abraçar. Mas eu posso te abraçar. Obrigado, amigo. Kissy e o Pelé são grandes amigos agora. A Kissy perdoou o Pelé. Fique imaginando o que eles estão planejando. Ah, eles são tão fofos. Oi, gente. O que vocês estão planejando? É, na verdade a gente precisa ir, Huggy. Vejo vocês depois. Ok. Tchau, amigos. É delicioso. Pois é. Muito bom. Aqui estão vocês. Eu estava procurando vocês. Estão tomando sorvete. Eu queria um pouco. Pois é. Ah, vocês estão contando segredos. Ah, tá bom. Eu vou deixar vocês sozinhos um pouco. Nossa, isso está muito legal. Eu mesmo, Fih. O que tem aí? Posso ver? Não. Você não pode ver isso, Huggy. Eles estão me ignorando. Aqui está o quarto. Pode entrar. Desculpa, mas você não está convidado. Você está sozinho de novo? Você não tem amigos. Tem. Talvez eu possa ser sua amiga. Sério? Mas espera. Antes, vamos jogar um joguinho, ok? Claro. Eu amo jogos. Eu amo jogar o mestre Mandol. Ainda mais quando o mestre sou eu. Agora, me dê comida na boca. Claro, Poppy. Aqui está. Você não é um bom amigo. Não, por favor. Eu faço qualquer coisa. Ok. Então vamos brincar de cachorrinho. Você é meu cachorro agora. Cãozinho, vamos. Se sente. Ninguém mexe com o meu amigo. Por que é que você está com a Poppy? Eu não queria atrapalhar vocês. Me segue, Huggy. Vem cá. O que é? Eu realmente não. Surpresa. Eu não tenho nem aniversário. A gente queria te surpreender. Por que você merece, Huggy? Muito obrigado, meus amigos. Nojento. Hã? Onde é que... Estou aqui. Volte aqui. Você pode correr, mas não pode se esconder. Eu te achei. Hã? Quê? Olhe atrás de você. Muito lento. Tem que ficar mais atento, grandalhão. Eu vou te pegar. Te peguei. Aquele é Poppy? Te peguei. Espertinho. Você está preso. Eu vou pegar você. Ah, é? Quero ver tentar a sorte. Hã? Toma cuidado. Vem aqui. Vai cair. Não. Aguenta firme. O quê? Tudo bem. Hug? Ei, Hug. Você está bem? Hug, vai. Me responde. Por favor. Esteja bem. Hug. Para de brincar. Vai. Eu... Estou bem. Ai, meu Deus. Está tudo bem. Eu te peguei. Pensei que tinha morrido. Que bom que você está bem. Está tudo bem. Eu te peguei. E aí, eu te peguei.